Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o Hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera, o novo método super fácil galera De você estar pegando carro, moto, aeronave, qualquer tipo de veículo do seu amigo Velho especial, do galpão, do complexo, da boate Aeronave, galera, qualquer veículo do seu amigo tá bom E até mesmo veículos de rua também Aeronave, carro, moto, tudo de rua também Galera, o método precisa claro da ajuda de um amigo pra ele poder te passar o carro Então quem tá me ajudando aqui é o Bola King Valeu parceiro, brigadão pela força Galera, o método tá top demais Então eu vou pedir o like agora no começo do vídeo Vocês não tão deixando o like galera Vocês tem que deixar o like pra me fortalecer O like é meu pagamento de vocês O like não paga galera Vocês tem que deixar o like, o like é gratuito Vai aí no botão do joinha, deixa aquele joinha Pra me ajudar O Youtube vai me recomendar e assim a gente vai crescendo Porque se o canal não tiver sucesso Não tem porque eu continuar com o canal Então eu preciso do like de vocês Para que a gente continue crescendo cada vez mais E o Youtube continue divulgando o nosso canal Para pessoas que acabam não conhecendo Que ele recomenda o nosso vídeo Tá bom? Galera, deixou o like? Deixou? Fechou O meu amigo vai precisar ter o centro de operação móvel Tá bom? E ele vai precisar ter um veículo pra entrar lá dentro do centro de operação móvel Então no caso ele vai me doar um carro Que é esse veículo que tá aqui Carai mano, fiquei numa armadilha aqui agora Caraviado, o que que é isso? Uma cumba? Meu Deus mano Então no caso galera Ele vai me doar um carro E ele vai fazer o esquema com o carro no com Mas se o amigo fosse doar uma aeronave Sei lá Mas primeiro ele vai ter que usar um carro pra entrar no com Tá? Primeiro ele vai ter que usar um carro pra entrar no com A gente vai precisar ter um modo de mira diferente Eu estou usando mira livre assistida No caso eu vou seguir alguém com trava completa ou trava leve Tá? Onde eu mudo o modo de mira mano? Então você vai no criador ou no modo história Aí você aperte start, vem configuração de controle E aí modo de mira Aí você muda aqui e põe a mira que você deseja usar Tá bom? Aí você vem Antes de começar o glitch Você já testa a mira em um amigo que você tenha Tá? Eu estou gravando no Xbox One Quem for do PS4 tem a comunidade Hermano Games lá no PS4 também Tá bom galera? Lá dá pra seguir pela comunidade Beleza? Galera Dentro do meu centro de operação móvel Tá essa moto aqui Tá bom? Dentro lá Lá tem a configuração o que? Pra mim poder armazenar essa moto Lá dentro Eu vou precisar ter É... Uma configuração específica Tá bom? Que é o seguinte Que é aqui ó Vem aqui na internet Warstock Vê se a sua configuração do seu centro de operação móvel Está no espaço 2 Ou módulo vazio Ou oficina de arma Tem que ser um desses dois Tá bom? Não pode ser oficina de veículos e armas Só de armas Tá? E no espaço 3 É o essencial Você tem que deixar armazém pessoal de veículo Para que a gente consiga armazenar veículos aqui dentro No caso já tem aquela moto ali E aquela moto eu vou perder E depois de eu perder aquela moto Eu vou adquirir o veículo do meu amigo Né? Que vai parar dentro do com Por isso que tem que ser armazém pessoal de veículo No espaço 3 Tá bom? A configuração do com do meu amigo É a mesma coisa Para ele poder armazenar o carro Tá certo galera? Vamos lá O meu amigo vai fazer o seguinte galera Ele vai entrar no carro dele Tá? É... E ele vai fazer o seguinte Ele vai vir no com dele Tá bom? E ele vai ficar Vai encostar ali Vai ficar acelerando E vai dar seta para a direita E vai continuar acelerando E não vai parar de acelerar mais Tá bom? Até eu falar para ele Para de acelerar Tá? Aí ele vai ficar em uma tela preta infinita Tá bom? Não deu certo não? Moscou né filho? É ele sempre é galera É o Bola King né? Você está ligado? É o tal do Mula É o que vocês conhecem já Então ele vai sair aqui Ele deu errado Tá? Olha o Scott 3 chegando na sessão aí Bandido mal Deu certo ou não? Deu tá Então beleza galera Ele está na tela preta Então deu certo né? Ele não é o tal do Mula Mas ele é o tal do Mula Vocês sabem Galera Quando o seu amigo da seta para a direita Ficar acelerando Ele vai ficar em uma tela preta infinita E o que você vai precisar fazer galera? Você vai precisar Ter armas Que você consiga destruir Essa parte de trás aqui galera Do centro de operação móvel Tá bom? Você vai destruir essa parte de trás aqui Primeiro Se você destruir o Kong O seu amigo vai acabar morrendo E não vai dar certo Não é isso que a gente quer A gente quer que o Kong suma totalmente Tá bom galera? Então a gente vai E começa a destruir pela parte aqui Da cabine do Kong Eu aconselho Se vocês tiverem minigun Vocês usam minigun Eu não tenho minigun Tá? Eu não tenho level para ter minigun Então vai no lança-granada mesmo No RPG Nesse teleguiado aqui Tá bom galera? Então a gente vai fazendo os esquemas aí Vai mandando aí Tá bom? Mandamos lá na cabine Mas a cabine O Kong ali A parte da frente Galera Não pode destruir primeiro O que tem que destruir primeiro É a traseira aqui Tá? Então vocês veem aí Pode ser registrar como chefe Para não vir essas polícias Igual está vindo para mim Tá bom? Ó Olha lá galera Olha lá Sumiu Tá? Se não para de acelerar Galera Eu vou Caralho Eu vou acabar Eu vou me matar aqui galera Eu vou me matar aqui Porque já tem um monte de De polícia Tá? Então eu vou acabar Só para as polícia Galera Se apareceu Ai irmão Apareceu Que eu matei meu amigo Faz de novo Tá bom filho? Faz de novo Porque seu amigo Não pode morrer na explosão O meu amigo acabou morrendo Numa explosão ali Na hora que a gente estava testando E não deu certo Tá? Então quando der certo Vai sumir só a cabine O seu amigo vai ficar Numa tela toda retorcida Toda bugada Que imagem que você tem aí? Fora a sua imagem feia Né cara? Quando você olha no espelho Fora isso bola Qual é a outra imagem? Ele Ele tá olhando pra tampa do com Galera Ele tá com a visão da tampa do com Ele fica no meio bugado Mas olha ele aqui Ele tá aí parado Da outra vez ele apareceu também Lá no meio da rua Tá bom galera? Então ele está bugado Aí você vai pegar Olha o Scott aí Sabe cachorro? Cachorro velho de biqueira É nóis Galera Aí você pega o veículo aqui E pede pra ele apertar Pra subir na moto Ele não tá Tá vendo tudo bugado Tá vendo a imagem do com Mas pode apertar aí bola Pra você subir na moto Ele vai apertar Y Triângulo se tiver no No PS4 Tá? E aí galera Simplesmente aqui ó Seta pra direita E a gente tá travado Congelamento Instantâneo Tá bom galera? Congelamento Congelamento E aí Faz esse congelamento Agora ele aperta Y Pra descer da moto Pode apertar de novo A gente tá no Xbox One Tá bom galera? PS4 É triângulo Tá? Pode subir na moto novamente Bola Tá bom galera? E aí pessoal E o amigo continua Sem ver merda nenhuma Tá bom? E aí galera Agora procedimento Pra padrão A gente precisa ser associado Pra ter a opção De estacionamento Paga 500 dólares Na recepção Do cassino Não precisa ter a penthouse Nem a garagem Só pra você ter acesso Ao estacionamento Clica aqui em estacionamento Clicou Aperta o menu Do game Eu tô no Xbox Vou apertar Botão do Xbox E você do PS4 Aperta botão PS Tá bom? E a gente vai aguardar 40 segundos aqui Nessa tela congelado Após passar Os 40 segundos O amigo desce da moto Então eu vou esperar Esse tempinho Assim que passar o tempo Eu já volto com vocês Galera Passando aqui Os 40 segundos O nosso amigo Aperta Y E desce da moto Ali Ou triângulo Novamente Se tiver no PS4 E a gente vai entrar no que? Entramos numa tela Preta infinita Black screen Black screen Tá bom? E agora a gente vai fazer o que? Vamos seguir um amigo Com modo de mira diferente Tá bom pessoal? Vamos seguir aí Um amigo com modo de mira diferente Eu tenho esse brother aqui Já mandar um salve aí Pro Codboy Game Tá bom? Tá ajudando aí Sem saber Beleza? Vou seguir ele Confirmo a primeira tela E cancelo a segunda Beleza? E aí a gente vai Ficar numa tela Meia piscando ali Meia bugada A gente vai conseguir apertar O botão Start Ou Option Se tiver no PS4 Vamos GTA Online Vamos clicar em Kit Criminal Tá bom? Carrega a fela da mãe Confirma a primeira Cancela a segunda Start GTA Online Kit Criminal Abriu o Kit Criminal Volta Aperta Y Ou triângulo Pra descer do veículo Vai cair no limbo Assim meio Vulgado Tá bom? E a gente vai aparecer Em frente ao estacionamento Tá bom? Agora galera Vamos brincar Vamos brincar de que? De cobra cega É Cobra cega O que que acontece? Cadê o veículo? Bola Vai ter que pedir né? O meu amigo galera É massivo o método Tá? Se você que quiser Desbugar o seu amigo Você mata ele Ou pede pra ele subir Pra um serviço Pra não pegar a kill do cara Né? Mancado O cara tá te ajudando ainda Vai ganhar uma kill do cara Ó o Dudu Já veio se exibir né? Eu vou explodir essa porra aí Tio Tô avisando hein? Não veio se exibir aqui não Vou jogar uma granada aqui Se você tirar Eu vou explodir essa porra Tá Galera é o seguinte Galera é o seguinte É O meu amigo Ele dá pra levantar o celular Ele vai no mecânico Tal Ele vai chamar o veículo que ele quer Tá? No caso é o veículo que tava dentro do con Que ele bugou o meu veículo Ele bugou o veículo que ele ia me chamar Tá? E aí ele vai me avisar Onde ele vai aparecer Ele consegue apertar start Ele vai ver Se vai aparecer aqui no estacionamento Se vai aparecer É... Lá na porta do cassino Criou que vai aparecer ali na porta né bola Tá? Vamos ver se vai aparecer aqui Já chamou Já chamou viado? Entregue em andamento Vamos ver onde vai aparecer Dá pra ver aí? Ele vai levantar o mapa galera Ele vai apertar a setinha pra baixo ali Ele... Na frente do cassino Beleza Tá aqui Então meu amigo chamou o veículo Né? E ele me... Ele viu ali pelo mapa Ele deu a setinha pra baixo ali Ampliu o mapa Ele... Olha ele lá Tá vendo galera? Apareceu ali Start né? Ele... Ele... Ah não tem mapa Ele apertou... Você apertou start bola? Apertou start foi em mapa? É isso? Ah ele apertou start galera Foi em mapa Beleza Então agora eu vou pegar o veículo Aqui Do meu amigo Tá? É... A gente deixa o com O mais próximo possível da gente Tá bom pessoal? Pessoal aqui é o seguinte O amigo Pede pra ele se afastar um pouquinho ali E você pega o carro mesmo Empurra o amigo até ali ó Até... O com Tá bom? Ou pede pra ele entrar no carro E pede pra ele descer na traseira do com Pra poder fazer o glitch Beleza? Porque não tem visão Então fica meio difícil Galera A gente faz isso daqui Tá bom? Pro nosso amigo ficar ali perto do nosso com Porque mano Se ficar esperando O amigo igual a cobra cega ali Ih rapaziada Não vai bombar essa parada não Tá bom? Ou pede pro amigo entrar no carro Aí você pede pra ele descer ali Tá ligado? Não Ele só fica aqui galera Aí vamos entrar aqui ó Tá? Clica pra entrar sozinho Vai seguir o amigo Com modo de mira diferente Tá bom? Vamos seguir o código aqui Espero que aqui no Xbox Ele fica bugado galera Não dá pra seguir Parece que uma vez só Aí deu pra seguir de novo Amém né? Glórias a Deus Tá? E aí a gente faz o seguinte É... Confirma a primeira Cancela a segunda Vamos ficar numa tela Em primeira pessoa É só em direção ao carro Tá bom? Carrega filho Filho Aí confirma a primeira Cancela a segunda Aqui ó É tela Primeira pessoa Vai em direção ao carro Entra no carro E a gente vai ser puxado Pra dentro do centro De operação móvel Tá bom galera? E aí mano Dá pra continuar fazendo de novo? Dá filho? O amigo fica bugadão lá Ele é cobaiona Esse glitch é verdadeiro O amigo é o verdadeiro Tal do mula Esse é o tal do mula Tem muita gente Que tem dó do mula Produção Tá? Que porra que aconteceu aqui? O carro sumiu viado? O meu... Porra que aconteceu? Vamos chamar ele aqui galera Acho que Peguei o... Solicitar Veículo do compra Ah sumiu mano Eu saí aqui fora O carro foi expulsor Vamos ver aqui Apareceu ali ó Ele apareceu ali Beleza Tá tudo tranquilo galera Acontece aí na... Esse cara Esse é o seu Ó o do bola aqui galera É o do meu amigo aqui E o meu está aqui Beleza? Então Então galera O amigo nesse glitch aqui Verdadeiramente é o tal do mula A produção já colocou aí Porque ele fica totalmente Numa tela E ele fica cobaião Vai pra lá Entra aqui Desce Sobe e tal Mas eu queria agradecer demais Desculpa pela brincadeira O bola sabe que nós brincamos bastante aí Pra divertir vocês que estão assistindo Muito obrigado o bola Pela ajuda Valeu demais Scott13 Tamo junto parceiro Em breve aí galera Galera Pra poder desbugar o amigo Ou o amigo entrando no serviço A gente dá um tirinho né Ganhou aqui o dele Tá? Mas no caso aqui galera É... A gente pode... Olha o meu amigo próprio se matou Tá bom? Mas se eu quisesse continuar pegando um carro De novo eu pegaria E continuaria massivo infinitamente Beleza? Valeu demais parceiros Brigadão pela força Tá aí ó O veículo do meu O do meu amigo E o do Scott aqui Monstruosamente Valeu galera Tamo junto Deixa aquele like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau